Moda, informação, música, cultura, gastronomia, beleza e muito mais no programa Conexion Black. Um programa feito com muito carinho para você. Convidados especiais, uma viagem pelo mundo com a irreverência deslumbrante da apresentadora Isa Black. Aqui na TV Sinec. A branca costumeira gira o sol que parou pro olhar Com seu jeitinho tão parceira fez o povo inteiro cantar Roda pela vida afora e põe pra fora esta alegria Dança que amanhã é seu dia pra se cantar Boa noite aos telespectadores e teleinternautas. Conexion Black programa aqui na TV Sinec. Hoje, hoje é um dia muito importante. Não é porque é o dia do homem, porque o dia do homem são todos. Hoje, 1º de abril, a gente está iniciando um novo mês. E que nesse mês todos vivam com positividade. Porque se você quiser uma vida feliz, amarre-se a uma meta. Não a pessoas e nem as coisas. Porque se você se amarrar a pessoas, você pode se decepcionar. E se você se amarrar em coisas, pode ser que não saia como você planejou. Hoje, 1º de abril, eu tenho que dizer pra você que de 1º de março a 31 de março, infelizmente, tivemos 15.159.000 novas mortes. E mais de 428.221 casos. Esse março, esse março, esse março foi o pior, foi bem pior do que quando iniciou a pandemia. Então, é assim, eu vou insistir. Quando chegar o seu momento, tome a sua vacina, use máscara e evite aglomeração. E não entra naquela de que é uma gripezinha. Porque, infelizmente, a gente está vendo muitas vidas sendo perdidas. A gente está vendo gente morrer na fila da UTI. Onde eu, uma pessoa que há um tempo atrás era da saúde, jamais poderia imaginar que ia ter gente morrendo à espera de vaga na UTI. E, gente, vamos botar a mão na consciência. Sabe, esses bailinhos, clandestino? Evita. Evita porque, assim, a coisa ainda vai piorar. Infelizmente, a coisa ainda vai piorar. Mas, por causa de mim? Não. Eu estou aqui trabalhando. Eu estou aqui trabalhando com a minha equipe, com a produção. Onde todo mundo se preocupa muito em usar o álcool gel. Todo mundo que não está falando como eu, está com a sua máscara. A casa, a TV Sinec, ela nos obriga a manter o protocolo. Tenho que lembrar que um da produção é o filho Tiago, que é até chato de tanto que ele me faz usar o álcool. Mas ele faz isso porque ele me ama. Então, é assim. Não vamos ficar por aí batendo perna desnecessário. Vamos ficar em casa e vamos cuidar de quem a gente ama. E eu, Isabrec, isso, a Isabrec aqui do Connection, eu vou pedir encarecidamente para cada um de vocês. Domingo é Páscoa. Eu creio que o melhor presente que todo mundo pode se dar esse ano, enquanto mantiver esse caos, é ficar em casa com os seus. Eu também gostaria, eu também gostaria de estar na rua, aglomerando, dando e recebendo ovinhos. Mas não, eu vou ficar dentro da minha casa, porque eu me amo, eu amo a minha família e amo esse meu Brasilzão. Então, vamos todos juntos fazer essa corrente. Vamos todo mundo ser consciente que se todo mundo não for por todo mundo, a gente não vai sair dessa. Queria eu, queria eu realmente que agora, 2021, a gente estivesse solto no mundo. Porque todo mundo pensou isso, inclusive eu. Só que se continuar do jeito que está, vai 2021, todinho, 22, 23. E eu não quero isso nem para mim e nem para você. Porque eu não quero ficar aqui falando de coisas ruins, coisas que têm machucado. Se você ainda não perdeu ninguém da sua família, não precisa ir muito longe, abra a janela e olha para o seu vizinho, que eu tenho certeza absoluta que alguém já foi-se. Mas agora, mas agora a gente está aqui hoje, porque eu tenho um convidado que é super maravilhoso. e eu corri atrás, como corro atrás de todos os meus convidados. Mas nesse exato momento, eu não vou falar de quem se trata. Eu vou chamar um vídeo de apresentação e já já você vai saber de quem se trata. Então, vem com a preta, vem com a preta. Connection, TV Sinec, Isabrec. Hoje, no nosso palco, vamos receber ele. Um homem negro, orientador sócio-educativo em um centro de acolhida para homens acima de 18 anos em situação de rua. Natural de São Joaquim da Barra, morador da Zona Leste da capital paulista. Em sua vida tem, poesias na madrugada, cuica, capoeira. Seu objetivo, escrever um livro de contos icônicas, urbanas, escrita em seu cotidiano, que mescla, que são em realidade, nas periferias de São Paulo. Falando sobre mulheres, andarilhos, jovens, figuras mitológicas da cultura africana e europeia. Com encontros e diálogos que promovam uma cartace entre o real e o imaginário. Trazendo ideologias políticas do nosso país, de maneira leve, mas contundente. Escritor do livro Conversa de Inclusilhada. Hoje, é um prazer imenso estar com você, Luiz Mendes. Seja muito bem-vindo ao nosso palco. Agora, você já sabe de quem se trata. Ele. O orientador, o poeta, o escritor, o amigo. Politicamente falando, é melhor a gente deixar para mais tarde. Porque pensa em uma pessoa que acredita e luta pelos seus ideais. Luiz, seja muito bem-vindo ao palco do Connection. Luiz, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite aos que nos veem. Obrigado pela recepção. Que isso você merece, pelo fato de que, assim, eu sempre disse, e vou continuar levando isso como meta, eu vou em busca dos melhores, dos melhores para mim. Às vezes, vou até dizer, poxa, mas não era tão bom assim. Se não é bom para você, paciência. Para mim, para mim, ele é excelente. E é por isso que ele está aqui. Lu, já estou íntima. Fica bem à vontade. A gente vai conversar um pouquinho sobre quase tudo. Porque eu sempre gosto de colocar uma comentinha. Por isso que eu falo quase tudo. E, daqui a pouco, a gente vai também apresentar a banda que está com você hoje. Começa me falando um pouco sobre cultura. Cultura? Bom, a cultura, nesses dias, está na UTI. Sim. Eu acho que quem vive, quem trabalha, quem vive e quem faz cultura aqui no Brasil, nesse exato momento, está na Rua da Amargura. Não só músicos, como escritores, como pessoal do teatro, com esse governo que nega a cultura, por natureza. Sim. A gente nota que há um desespero dentro da classe do pessoal que trabalha em cultura. A gente vê muito isso nas periferias, até porque existe um caldo cultural nas periferias, onde o pessoal trabalha com saraus, com literatura, com comunidades de samba, de rap. Enfim, nesses dias vive uma crise crônica, que não há perspectiva. Eu acho que, se a gente for avaliar bem, não há perspectiva de melhora dentro dessa conjuntura. Foi exatamente por isso que essa é a minha primeira pergunta. Porque nós somos os primeiros a parar e também, infelizmente, serão os últimos a voltar. Porque falta, se eu estiver pecando, que me perdoe, mas eu creio que falta um pouco de respeito para a gente da cultura. Porque, para tudo, para tudo se dá um jeitinho. E para a gente, o porquê não? A gente também é pai, a gente também é mãe, a gente também tem que levar o pão nosso de cada dia. Então, é de cortar o coração quando a gente passa por aí e vê o pessoal da cultura desesperado, porque não tem shows, não tem eventos, não tem nada, não tem solidariedade. Aliás, não é só agora, eu acho que a arte, a cultura, de um modo geral, não é visto como trabalho. Eu acho que nunca foi visto como trabalho. Tem até aquela máxima, você pergunta para alguém, o que você faz? Eu faço teatro, mas você trabalha no quê? Infelizmente, é isso mesmo. A mesma coisa dos músicos. O que você faz? Eu sou músico, mas você trabalha no quê? É assim que é tratado. É complicado, porque eu, graças a meu bom Deus, a casa, a família, estou à frente do Connection Break programa. E me dou parabéns, porque eu fiz seis meses na raça. Só que tem muita gente que também chega para mim e fala assim, ah, que legal você fazer aquele programinha, mas você trabalha com o quê? Meu, eu estou trabalhando. E para a mulher é pior ainda. Sim, sim. Infelizmente, para a mulher ainda tem muita coisa complicada. Mas a gente não abaixa a cabeça, tá? Porque existem várias Isas por aí, porque eu sou o tipo que não abaixa a cabeça. Se eu achar que é hora, eu vou arregaçar a manga e vou. Como Luiz, como os meninos da banda Sempre Sou, como filho, como Andréia, entendeu? Então, a gente quer crer, quer crer que uma hora as coisas acontecem. Politicamente falando, mas só uma pincelada, porque se politicamente falando, a gente teria que passar a noite aqui. Me fala um pouco do momento. Eu sei que é difícil eu te pedir isso, mas... Não, não é difícil, não. Não, porque eu também ficaria com você aqui falando a noite inteira. Porque a gente comunga do mesmo desejo. Eu vou te falar uma coisa, Issa. Não precisa daquelas teorias verberiana, drucabiana, marxista, que é Bauman, né? Zygmunt Bauman. Para estar teorizando sobre a atual estrutura política, não. Basta abrir a janela e olhar a rua. Sim, porque, infelizmente, não tem novidade. Não tem novidade. Não, tem novidade que piorou, junto com o fascismo. Sim. Por exemplo, a gente nota no campo a quantidade de camponeses que são assassinados, que lutam pela terra. A gente vê nas periferias as mortes que ocorrem, principalmente a juventude preta e não branca. A gente vê o grande desemprego que está ocorrendo aí. E eu insisto em dizer, dentro desse desemprego, a gente tem que reconhecer que as mulheres penam mais na questão do desemprego. Eu, por exemplo, eu trabalho numa casa de acolhida para homens em situação de rua. Se me permite, eu trabalho lá no Boracéia. Por favor. A quantidade de homens, de famílias inteiras que são jogadas na rua, a gente nota isso. Não precisa muito. Aquilo que eu falei, basta você olhar a janela ou andar pelo centro de São Paulo, pelas periferias, a gente vê aquele amontoado de gente jogado nas ruas. É traumático, porque antigamente você via um homem ou uma mulher. Hoje em dia, você vê uma família completa. Completa? Marido, mulher, filhos e cachorro. E você não tem nada o que fazer. Não tem nada o que fazer. Porque, assim, embora as pessoas pensam que... Porque você está à frente de um programa, você está nadando em dinheiro, muito, entendeu? Você também tem que correr atrás, é muito, do seu pão nosso. Só que aquele cidadão a qual nem o nome eu gosto de falar, ele tem as ideologias dele. Está servindo só para ele. Só para ele. E eu vou adiante e volto atrás. Eu não apertei 17. Não, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que nominar, sim. A gente tem que apontar o dedo, sim. Esse Bolsonaro foi a... Eu acho que, na história do Brasil, a história recente do Brasil... Ou, eu vou até dizer mais ainda. Eu acho que, se você estudar a história do Brasil, desde a República, deixando o Império de lado, mas pegando da República para cá, eu acho que não houve nenhum presidente como esse. Ele não nega o que é. Ele chegou e falou, olha, eu vou matar 30 mil, não gosto de preto, eu não gosto de... É misógino, não gosto de mulher, é xenófobo, não gosto de estrangeiro. Sim. Persegue as populações indígenas e persegue o trabalhador. Então, eu acho, sim, eu acho que a gente tem, pelo menos eu acho, a gente tem que nominar, sim, a gente tem que falar o nome dessa pessoa. Essa pessoa chama-se Bolsonaro. Eu acho que o mal tem que ser denunciado. Porque, assim, eu vou deixar bem claro que, nesse momento, eu sou totalmente a política, eu sou a apresentadora, mas também não sou cega. A gente tem que, sim, passar o PCU do holocausto que a gente está vivendo. Porque é triste, é triste a gente ver esse nosso Brasilzão do jeito que está. Enquanto você liga a TV e ouve falar que tem países aí que já estão podendo ter aquela ginástica no parque, já estão podendo ir para a escola de boa, porque a maioria está vacinada, a gente fica aqui perguntando, meu Deus, quando vai chegar a minha faixa? E olha que eu estou quase perto dos... Isso, falei baixinho para ninguém entender. Aí eu penso, se para mim está difícil, para o meu filho, que está na casa dos 30, para a minha neta, que está na casa dos 3, entendeu? Do jeito que está amoroso, a gente vai ter mais alguns anos pela frente. Mas não vamos só falar de tristeza. Me fala um pouquinho sobre projetos. Projetos do Luiz. Então, a gente acabou de falar pouco. Dentro dessa conjuntura política, não tem como a gente desassociar a política, não tem como. Mas, dentro dessa perspectiva política, é difícil a gente pensar projetos, principalmente do ponto de vista cultural. Por exemplo, a gente, pelo menos eu, não só eu, como grupo de pessoas, estamos construindo, junto com o Celso de La Paloma, com o pessoal, construindo o Ateliê Luiz Mendes. O que é o Ateliê Luiz Mendes? É um espaço para literatura, para discutir literatura, discutir música, discutir política. Um espaço de resistência aqui em São Paulo. E aquilo que a gente sempre fala, nós que trabalhamos nesse campo, é difícil as coisas. Sempre foi, mas agora está pior ainda. Está pior ainda você pensar em projetos, mas a gente vai batalhando. Sim, a gente não pode desistir jamais. De jeito nenhum. Porque somos brasileiros e a gente nunca abaixa a cabeça. Mas é um pouco, é um pouco não, é muito triste. Mas vamos para uma coisa boa. Você teve um dos seus textos adaptados e encenados ao ar livre na Praça da Oxon, em Salvador. Me fala um pouquinho. Ah, sim. Sim, 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 eu tive. Eu tive uma grata surpresa. Foi uns dois, três anos atrás. Logo quando eu comecei a escrever, eu não tinha um livro ainda. Sim. A professora, ela dá aula num cursinho pré-vestibular, estive Bico, lá em Salvador. Professora Sandra Souza. Ela entrou em contato comigo, pegou um texto, ela adaptou, fez aquela coisa toda. O texto é... Há uma série que eu sempre escrevo, chamada Conversa da Encruzilhada. Sim. O que é essa série? Eu coloco o Exu na Encruzilhada para dialogar com Jeová, com Jesus Cristo, com Tupã, com, enfim, com toda a gama de entidades religiosas que a diáspora aqui no Brasil proporcionou. E aqui nós, a gente tem indiano, tem japonês, tem chinês, tem árabe, enfim. Então, ela pegou esse texto e adaptou, adaptou e foi exibido lá na Praça do Xum. Fiquei muito contente. Ele fala, sim, com muita simplicidade, mas não é tão simples assim. Porque ele teve também um texto solicitado para uma tese de doutorado pela Universidade de Coimbra, Portugal. Sim, 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 foi. Foi uma colega lá de Portugal. Ela entrou em contato comigo. Pô, esse texto aqui é legal. Eu quero colocar uma tese. Então, ela colocou. Também tem o pessoal da Universidade Federal de Maceió também, que pegou algumas coisas do livro. Pessoal da Unicamp. Sim. Então, tem assim, tem rolado algumas coisas, não é? Tem rolado. Também, me pediram também, isso eu não sei fazer, mas eu estou... Me pediram para que eu fizesse um roteiro, tem um longa e tem um curta, curta, não é? Curta. Isso, de um curta-metragem. Eu estou trabalhando nisso, não é fácil, mas eu estou. Eu quero poder dar notícias de primeira mão, porque, assim, eu sou superfã. E tenho que confessar, às vezes, ele posta os poemas, eu tento dar uma roubatilhada. Só que eu não sou canalha, que nem fizeram com você dias desses, porque pegaram os seus versos, que são lindos versos, e se auto-autoraram-se do seu texto. Sim, sim. Sim, sim, foi um texto que eu tive a felicidade de escrever, acho que foi em 2019, foi em 2018, mais ou menos, que eu peguei o texto e escrevi. Deu tanto, deu tanto rebuliço esse texto, que, pô, aí, agora, foi há cerca de uns 10, 15 dias atrás, que alguém pegou esse texto, apagou o meu nome lá, colocou o nome dele, rodou por aí de novo, né? Aí, um pessoal de um jornal lá em Salvador, entrou em contato comigo, e, pô, esse texto... Até o Luiz Nassif compartilhou o texto com um nome diferente, né? Aí, entrou em contato comigo, não, esse texto é meu e tal, tem como provar, está até no livro. Enfim, foi resolvido. Mas, não é a primeira vez que acontece comigo, não. Eu acho que já é a segunda vez, já. E, assim, quem te acompanha um pouquinho, é muito fácil de olhar o texto e saber que o texto é seu. Então, a pessoa que... Robartilha... Robartilha... Tem que ser muito cara de pau para colocar o nome. Porque, evidentemente, que geral, geral vai entrar em contato com você. Sim, sim, sim. O pessoal, eles... Eu tenho, graças ao meu bom salário, que eu tenho muitas amizades na rede, não só na rede, mas como por aí também, o pessoal fala, ó, tem alguma coisa sua rodando aí com outro nome. Eu só vou pedir para você, por favor, falar só um pouquinho mais alto. Ah, tá. Tá bom? E eu vou chamar um comercial, porque a gente precisa molhar um pouquinho a garganta. Porque a gente tem coisa boa ainda e eu quero conhecer um pouco mais a rapaziada do SimpreSul. Porque é para isso que a gente veio aqui. Então, comercial. E já, já a gente volta naquele... Vapte? Vubte? Vem? Conexion Black. Apoio. Direto de Taboão da Serra e um dos destaques é o Acarajé do Pai Rai. O Acarajé, tombado pelo patrimônio histórico de Salvador e Raimundo, sendo de matriz africana, aproveitou o seu conhecimento na cozinha de Orixá e empreendeu no ramo da gastronomia. Trazendo sabor, qualidade a feiras e eventos. E pouco antes da pandemia, fazendo o curso de qualificação. Inovou desenvolvendo o Acarajé vegano. E não perde nem sabor, nem qualidade. Em breve, será lançado. Raimundo está em feiras, eventos e no delivery. Eu já tomei a minha aguinha. Luiz, me fala um pouco também sobre uma escola de samba que você toca ou tocou. Ah, sim. Quando eu morava na região do Itaim Paulista, eu frequentava a escola de samba. Não só lá no Itaim, como aqui em Sapopema também. Eu saí lá na comunidade de Sapopema, depois eu mudei para o Itaim Paulista. Eu comecei a sair lá na escola Unido Santa Bárbara. É uma escola legal. Acho que ela foi fundada em 1988. E ela tem uma mística, que ela é ligada aos odissás, essas coisas todas. Então, eu peguei simpatia por essa escola. Aí eu comecei. Aí eu fui tocar cuica lá, na bateria. Como eu gosto. Bem interessante isso, porque é um jeito também de a gente ter aquele momento de paz com uma coisa que você gosta de fazer. Exatamente. Mas eu quero que você me fale quando surgiu o Conversa de Encruzilhada. Ah, tá. Essa ideia de estar escrevendo um livro, de estar escrevendo... Primeiro foi os textos. Eu não tinha uma ideia de que ia sair um livro disso. Eu comecei a escrever. Foi por volta de 2012. No auge do desemprego que eu estava. Eu morava na região do Itaim Paulista ainda. Saí para procurar emprego e tal. Ficava, às vezes, na praça. Dando milho aos pombo, como diz o cantor. Aí eu comecei a imaginar. Eu comecei a escrever a realidade do povo, as pessoas à minha volta. Aí, depois dessas crônicas e contos, aí que eu comecei a escrever a série, que é o Conversa de Encruzilhada. Como eu tinha dito anteriormente. Porque, quando você fala em encruzilhada aqui no Brasil, não importa qual é a religião, o que a pessoa confessa. Mas, quando você fala em encruzilhada, você se remete àquela coisa africana. Naquela religião de Guiné. Sim. Assim como, por exemplo, tem pessoas que, vamos supor, que são de outras religiões, mas tem um Comigo de Guém Pode na sua casa, tem uma Espada de São Jorge, tem uma Ruda de Guiné. Então, está no imaginário, está no inconsciente. Sim. É tipo aquela coisa, você está com um carro na estrada, você vai ultrapassar uma carreta, mas você fica meio apreensivo. Aquela coisa de instinto. Que, depois, o racionalismo europeu veio e sobrepôs isso tudo. Todo mundo agora é racional, esqueceu aquela coisa sobrenatural que todo homem, mulher africana ou indígena carrega. Eles vivem muito isso, aquela coisa sobrenatural. O racionalismo europeu veio depois e acabou com isso. Mas a ideia do livro surgiu assim, num desemprego. Aí você começa a perceber as coisas ao seu redor. Aí comecei a pensar. Que diga-se de passagem que as melhores coisas acontecem assim, sem pensar muito. Aí, daqui a pouco, vai tomando uma proporção tão grande que, quando você se depara, você diz, no meu caso, eu, apresentadora, no caso do Luiz, eu, escritor. Mas é assim que a vida é. Porque, se não fosse assim, não ia ter a menor graça. Só que a gente vai falar um pouco também do seu trabalho com homens em situação de rua. Porque é muito interessante. É muito interessante. Porque a gente não acredita que tem quem cuide. porque você vê nesse nosso mundão, nesse nosso mundão, você vê que a maioria está lutando por si. E, em poucas palavras, me fala um pouquinho mais o que é ser esse orientador sócio-educativo. Olha, Isa, ser orientador sócio-educativo, não só como orientador, como todos os companheiros e as companheiras que trabalham dentro de um albergue. Tem os companheiros que é operacional, que faz a limpeza, tem os cozinheiros, tem as cozinheiras, tem o psicólogo, tem as assistentes sociais, tem o gerente, tem o técnico e tem os orientadores. Olha, é terrível, porque é um barato que as pessoas parecem que não têm uma visão do todo, as pessoas não conseguem enxergar. Quando o capitalismo entra em crise, quando acontece o desemprego, quando o capitalismo entra em crise, os corpos que essa engrenagem, que a mão invisível do mercado pega esse trabalhador e joga na rua, esse trabalhador tem que ir para algum local. Até porque o trabalhador não está em um espaço, em algo isolado. O trabalhador paga um aluguel, ele paga o boteco, ele tem conta no banco, ele tem um mercadinho. Então, quando você quebra esse vínculo do trabalho, a única coisa que ele tem é a mão de obra, a mão de obra. O Marques já falou isso. Ele está correto. quando o trabalhador perde essa fonte de renda e não tem perspectiva de arrumar outro, como a gente está vendo aqui agora, ele vai para a rua, ele tem que ir para algum local. E existem esses espaços públicos que acolhem esse trabalhador, essa criança, essa mulher, os travestis também, existe espaço para travesti. Então, assim, é um trabalho duro, porque nós estamos... O capitalismo, ele pega, joga, e nós estamos do outro lado para estar acolhendo esse trabalhador ou trabalhadora, ou essa pessoa. Então, e quando esse trabalhador, ele chega para nós, ele chega destruído. Porque ali ele perde a família, ele é todo uma... Ele é cooptado, às vezes ele é cooptado para... Enfim, para algumas coisas. Então, quando ele chega até nós, ele está... Além de ele estar destruído fisicamente, ele está destruído psicologicamente. A autoestima desse homem foi no chão. Aliás, quando você fala o nome dessa pessoa dentro de um espaço, porque essas pessoas, elas são... Foi até escrito, eu acho que foi até um cara da USP, na tese de doutorado dele, ele escreveu um livro sobre as pessoas invisíveis, que trabalham ao nosso redor, que andam ao nosso redor. Então, são populações... Ela só é visível quando o Estado manda lá jogar água fria para acordar o cara que está dormindo lá na Sé, quando tem operação, lá na Craculândia ou lá na Praça da Princesa Isabel. Ele só é visível para levar porrada. Sim, e muita porrada. Muita porrada. E essas pessoas, quando elas chegam em um espaço de acolhimento como esse que eu trabalho, elas chegam nessa situação. Às vezes, até você falar o nome dessa pessoa, a pessoa... Você sabe o meu nome. que há muito tempo eu não escuto o nome. Entendeu como é que é? Na realidade, é o Brasil que brasileiros não querem enxergar, porque está aí para todo mundo. É dolorido, é doloroso. Mas vamos para mais um comercial, porque eu quero que essa passagem do Lu aqui no Connection Break não seja tão só realidade nua e crua, seja também música e alegria. Eu quero ser pessimista. E de jeito nenhum. Então, bora para mais um comercial e a gente volta falando um pouquinho com os meninos da banda. Mais do que empreender, é preciso inovar. Mais do que inovar, é preciso gerar impacto social com sustentabilidade. Acreditamos que a educação maker e a economia solidária podem mudar a realidade da nossa comunidade. Nós somos o Arrastarte, núcleo de empreendedorismo e inovação do projeto Arrastão. E estamos de cara nova, repaginados para continuar a nossa correria de 15 anos, acelerando e fortalecendo negócios das periferias, onde quer que elas estejam, dentro das escolas, faculdades, suas casas e comunidades, criando pontes e redes entre quem está disposto a ensinar e investir, com quem precisa de novas ferramentas para crescer. Vem fortalecer a quebrada com a gente! Voltamos! E voltamos agora de um jeito um pouquinho mais suave, mais relaxante. E aqui, ao meu fundo, está a banda 5. Mas quem vai falar um pouquinho e quem vai apresentar a banda é o Luiz. Luiz, por favor, apresente essa rapaceada para a gente. Tá. Bom, esse é o Hideo Brando, meu irmão. Meu irmão. Ali atrás é o Tiago, filho do Hideo Brando, meu sobrinho. Esse é o Gordo. e o Lucas. Essa é a banda 5. Então, agora, já que vocês fazem parte, sim, dessa nossa noite, eu quero que vocês cantem. Boa noite. Sou o Binho, meu nome é Hideo Brando, o pessoal me conhece como Binho. Essa aqui é a banda se impulsou. A gente nos provamos a musicar dois textos. Na verdade, a gente vai apresentar dois, né? Mas a gente se propôs a... Essas músicas nós vamos cantar. Faz parte do livro Conversa de Encruzilhada, do Luiz Mendes. E, assim, foi... Foi um texto que ele publicou e eu pedi autorização para ele para que a gente pudesse musicar. Esse primeiro é o Susto, que também está no livro, está nas redes sociais dele e ficou assim, mais ou menos assim. Vamos lá. Isso, Binho, porque você é melhor cantando e é o que a gente quer nesse momento. Beleza. Mulher negra, fique quieta e na sua. Não reivindica, cale a boca e só escuta, fique sozinha com seus santos, mandiga os orixás e encantos e com seu corpo exposto para aqueles que apreciam da arquibancada. Fique calada, não fale nada, negra, não discuta, senão você assusta. Aquele que está com medo e o dedo no gatinho a sua vida custa, aí vai ser sua culpa. Não discuta, nego. Homem negro, fique em silêncio, não ande a noite ou discuta, senão é só lamento. Não use a olhar nos olhos de quem interroga, mas fique atento, faça silêncio. Eles te querem de cabeça baixa, mantenha a cabeça baixa, homem negro. Poeta negro, guerreiro, fique em silêncio, não escreva ou discuta e só escuta. Não use a invocar, deixe o seu patrono, fique com seu corre. Não pense, não corre, senão tu morre. Xingar é proibido, assim como indignar-se também é proibido, senão você assusta aquele que está assustado, cagado, com medo no gatilho, aí a sua vida custa, porque pra eles te verá, nego, de nada custa. Fiquem em silêncio, faça silêncio, não sorriam ou discutam, senão é só lamento, senão vocês assustam. E no susto, a sua vida custa, na calada se cala homens de susto, mulheres negras e negras num susto, a noite escura assusta, a pele negra também assusta. E no susto, quem estará com medo assustado no gatilho? Faça silêncio, o Brasil tá assustado, rio assustado no gatilho, fiquem em silêncio, pois o Brasil assustado assusta, não discuta, pois pra zerarem sua vida, de nada custa. Fiquem em silêncio, faça silêncio, não sorriam ou discutam, senão é só lamento, senão vocês assustam. E no susto, a sua vida custa, na calada se cala homens de susto, mulheres negras e negras num susto, a noite escura assusta, a pele negra também assusta. E no susto, quem estará com medo assustado no gatilho? Faça silêncio, o Brasil tá assustado, viu assustado no gatilho? Fiquem em silêncio, pois o Brasil assustado assusta, não discuta, pois pra zerarem sua vida, de nada custa. Vai aí no quê? É isso aí. Muito obrigado a todos. É o susto. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Isa. Muito obrigado pela oportunidade. Como eu não estou assustada, a gente vai continuar nessa pegada e bora? Bora continuar. Beleza. Lu, fica aqui com a gente, porque afinal de contas, você é o pai de tudo isso. Você escreveu e o irmão e os meninos da 100 pessoas deixou assim, lindo, do jeito que eu quero e gosto. Vamos lá? Beleza, posso falar desse texto rapidinho? Para. Esse texto aqui, você sabe quem eu sou. A gente tem um clipe lá no YouTube, é o texto que fala da saga da mulher negra aqui no Brasil, desde a época da escravidão. e é um texto que mexe muito com a gente, que somos afrodescendentes, principalmente comigo, até porque eu não convivi muito com a minha mãe. Eu fico imaginando como foi a minha bisavó na época da escravidão, a minha mãe, todos negros, nossos ancestrais. E aí esse texto foi um dos primeiros que eu pedi para o Luiz para deixar eu musicar, porque ele fala muito forte. E a mulher negra, a mulher no Brasil já não é, ainda mais a mulher negra, a gente tem o Dia das Mulheres. Eu até achei que, como fala, baseado nesse texto, teve até o Dia da Mulher Negra. Mas, todas as mulheres, todas as mulheres brasileiras, todas as mulheres descendentes, e principalmente a todas as mulheres negras no Brasil. É isso aí. Você sabe quem eu sou? E você, sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Assim, sou aquela que foi retirada a força das caçadas, nas savanas, para nessas terras de servir de escrava no cama. Sou aquela que deixou com a foto quente da minha cama, onde repousavam nossos corpos. Para em seguida ser violentada nas cesalas tropicais, destas terras, todos os dias, pelos filhos de seus pais. Sou aquela que, mesmo com a aparência murcha dos meus seios, alimentou os seus filhos em deprimência dos meus herdeiros. Sou aquela que cultivava o solo com minhas lágrimas e saudade, para ver se ali nascia ou brotava algum pão de esperança. Ou até, quem sabe, não sou mais vítima da sua donância. Sou aquela que, na velhice, era abandonada, nas estradas ou em cabarese, ver o resto da minha dignidade desumanizada e servir de alento para homens toques da sua manada. E mesmo sem oferecer risco, ainda era acorrentada. Sou aquela que também resistiu com zumbi na derradeira guerra travada em Palmares. Aquela que rezou com Antônio, o conselheiro. um dos últimos defensores de canudos morreram. Eram quatro apenas na frente dos quais rugiam, raivosamente, cinco mil oficiais, testemunhados pelos olhos de Euclides da Cunha. E não em algum livro, o jornal Nossa Orcunha, que também esteve em tantas outras batalhas, Brasil afora. Sou aquela que, ao longo dos anos, lhe serviu de penhora. Babá, cozinheira, lavadeira, faxineira, e às vezes obrigada a servir de puta. Veja, sou aquela que mesmo, na solidão do quarto escuro da vida, percebe na festa da porta o feixe de esperança e vida. Sou aquela que deposita nas encruzilhadas, as mágoas do meu povo, pedindo maleme ao xalá e mais nada. Sou aquela que está nos ventos, nos mares, nas tempestades e nas ondas, no azul desses mares. Também estou em cada esquina das ruas dessa cidade. Igrejas, capoeira, batucada, é uma alandragem. E agora, você sabe quem eu sou? É, você sabe quem eu sou? Sou sua mãe, sua irmã, sua vizinha, sua amiga. Sou sua mulher e aquela desconhecida que passa por você em ruas e avenidas. Você que passa por mim, muitas vezes, desapercebida, acredita, me respeita e vê se me aceita. Pois a cria dessa nação se alimentaram nas minhas tetas. Sou favela, quilombola, pra você sou muita preta. Uma mulher que, por sinal, aquela preta, negra por dentro e por fora. Sou muita preta e você é preta. Vê se te aceita. Do preconceito criaram conceitos pré-estabelecidos, onde senhores de engenho, Brasil adentro, tornaram-se ricos. Vieram com armas de fogo, venceram conflitos contra flechas, pedras, massacraram negros e índios. As tribos indígenas e africanas eram exterminadas, pra ter homens, crianças e mulheres escravizadas. Pra você sou um legado, depois da euforia, das senzalas, migramos, favelas e periferias. Me respeita, sou mulher negra, livre da escravidão, que custou o sangue do meu povo, derramado aqui nesse chão. Sou mulher negra, por dentro e por fora. Sou muita treta, sou a soma das raças, que gerou a raça brasileira. Sou mulher negra, por dentro e por fora. Sou muita treta, pela escravidão, eu cheguei até aqui, então ae, vê se me aceita. Luke! Você sabe quem eu sou? E agora, você sabe quem eu sou? Sou aquela preta. É isso aí. É isso aí. Você sabe quem eu sou? É isso aí. Sou, sou com orgulho, uma mulher preta e preto. Parabéns. Parabéns, Luiz, pelo texto, e parabéns por você ter musicado dessa forma, porque eu estou completamente arrepiada, porque eu sou uma dessas mulher preta. E aqui, aqui está. Conversa de encruzilhada, que eu terei prazer de deixar na cabeceira da cama. E como tudo que é bom passa rápido, tudo que é bom chega ao fim, antes de eu reverenciar quem me veste, eu vou pedir pra você, Lu, deixe a sua rede social, que é pra gente continuar te achando. Por favor. Não, é... Não, é... Bom, é... Luiz com essa, né? Luiz Mendes, no Facebook. O Instagram, eu não sei. Tudo bem, a gente vai estar conectado e a gente vai estar achando ele aqui no Connection. E o... E quem quiser adquirir o livro, é só entrar em contato com... Nos finais dos textos, eu sempre coloco o link da editora. É só entrar lá, essas coisas todas. E quem não achar dessa forma, a gente também, aqui do Connection, a gente vai colocar que é pra todo mundo ajudar todo mundo. Porque assim, a gente... A gente se fortalece. E hoje, hoje eu vou agradecer em especial a estilista Irene Brito. É... A estilista Irene Brito é quem me veste hoje. É... Moda Africana Contemporânea. O telefone do ateliê é o 011-9544-33-1191. O Insta da Irene é Irene Brito Ateliê. O Face é Irene Leite de Brito. O ateliê dela está na Enrico Rossi 77 Vila das Belezas Santo Amaro, próximo ao Céu Casa Branca. Eu digo um pouco mais. Semana que vem na outra ou na outra Irene Brito estará aqui pra gente estar falando um pouco sobre esse seu trabalho que é lindo e maravilhoso e mostrando o nosso desfile. Que eu já vou avisar. Ele vai ser facetado porque nós somos responsáveis. Então, em uma quinta-feira eu estarei aqui apresentando a moda masculina e logo mais a gente vai estar apresentando o que ela tem de melhor pra moda feminina. e como eu sempre digo gratidão 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 Amor você sempre vai estar aqui comigo produção vamos botar ordem na casa tá? O lugar de vocês é aqui. Ai, eu preciso claro que eu preciso porque ele é o homem que me carrega pro mundo. Filho Tiago você não é chato você simplesmente ama e cuida dessa sua mãe. gratidão por ter aceitado esse convite meninos pra vocês sem palavras é continue fazendo isso que tá lindo e você da próxima vez você me avisa que vai me emocionar do jeito que me emocionou e não vai ser a única vez a gente vai se encontrar mais porque eu quero mais textos musicado a essa moça que está na minha frente e minha dor preganou em sustinhos mas que eu amo de paixão gratidão a casa que toda semana me recebe com carinho e também não podia deixar de passar em branco e não mencionar esse jovem que está aqui atrás de mim o Emerson que é um dos meus modelos e que semana que vem estará aqui no palco do Connection de Silano Irene Brito TV Sinec gratidão 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 vocês todos são família e só pra deixar claro claro eu gostaria de poder dizer que nada disso tá acontecendo que foi um sonho tá que não perdemos milhares e milhões de vidas que não tem gente morrendo numa fila de UTI que não tem família que tá enterrando pai, mãe e filho mas lembra gente hoje é primeiro de abril é uma mentira que não tá colando gratidão e até a próxima